E aí pessoal, mais uma continuação da jogabilidade Diablo com a Arqueira E nós estamos aqui no mapa Catacumbas Não é mapa né, é cenário, área Então a gente está com alguns upgrades realizados Vamos dar uma organizada aqui Item comum, item comum não vou pegar 12 não, o meu é melhor Arqueira né, com a metralhadora aqui Vários disparos por segundo Já tem um atalho para a cidade né Então eu vou dar uma subida né, só para destravar O atalho Aí o porquê disso assim ajuda Vamos supor que você esqueceu de salvar Né E você morreu Né Então o que vai acontecer Você não habilitou esse atalho Então você tem que ir assim pelado Né Desde o nível 1, 2, 3, 4 E até chegar aqui né Então olha o perda de tempo Então aproveita assim Salva assim periodicamente Né, assim como geralmente eu faço E é bom você também abrir esses atalhos né Mas deixa primeiro assim finalizar o mapa E depois eu Ai tô quase E depois você Deixa eu finalizar o mapa E depois eu continuo Eu dou uma subidinha aqui na cidade Deixa eu usar esse scroll né Do flash Uma magia que sinceramente eu acho bem Ó, não tira nada E olha que esse aqui não é nem um monstro assim Tão 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 potente É, eu usei o Stone Curse É, eu usei o Stone Curse Oh, eu tenho um Shrine Então deixa eu ver Deixa eu abrir o status Quer saber, acho que Sinceramente falando É, acho que eu não vou não Vamos usar aqui a habilidade Oh, eu usei a habilidade pô Que, que negócio bizarro Eu usei a habilidade Ah, já era Já não tem nada aqui Devei É, eu usei a habilidade pôr Ah, já era mais nada opa o cara vai querer competir com a minha metralhadora vai morrer não tem mais nada a gente já já viu tudo então eu vou dar uma aproveitada pra dar uma subida aqui na cidade destrava o nosso atalho das catacumbas com a cidade cidade triste e nós destravamos aqui o atalho deixa eu falar aqui com as vaquinhas antes vou dar uma passada na adrius comprar algumas poção vou comprar esse livro de tão portal aí vamos ler 24 de mana e agora 21 então vou gastar menos 3 de mana então vale a pena eu vou dar uma passada no pepin pra receber o healing de grátis e vamos voltar para o mapa e aí e aí e aí e aí e aí e aí E nós vamos descer para o próximo level, que é o level 6. Se bobear, acho que no level 6 a gente vai ter que fazer o quest da pedra mágica. Aí você tem que entregar essa pedra mágica para o Grisworld, né? Aí ele vai te dar um item, se eu não me engano, acho que era um anel, alguma coisa assim. Então, fica ligado nisso aí. Ah, tinha um canto aqui que eu não vi. Uma poçãozinha. Oh, pedra mágica. Depois eu dou uma subida na cidade. É, esse aqui tem como eu não vou pegar, não. Oh, item mágico. Ah, não vou pegar, não. Por mais que seja item mágico, é aqueles bem, bem fraquinhos. Então, não compensa. Acho que não vai agregar tanta coisa. E também para vender vai me dar uma merreca, né? Então, não vou nem pegar. Ah. Não, não vou pegar. Eu vou fazer um fai de wall. Fai de wall! Healing! Esse fogo estava durando. Geralmente ele era bem mais rápido nos primeiros levels. Depois que eu aprendi, ele começou a durar um pouco mais. A importância de você ler várias vezes os livros. Eu não tenho espaço. Eu não tenho espaço. Eu vou soltar um portal também. Firewall. Será que dá para ler? Não, não dá. Não vai dar para ler. Então eu vou soltar um portal aqui. Depois eu dou uma subida. Será que eu subi? É, vou dar uma subida agora. Vamos já identificar aqui o item. Não identificar, é entregar para o Griswald. Que é o quest do Magic Rock. Ah, ele me jogou um anel. É bom ver o que tem de bom. É bom, a gente vai ter que identificar. Aqui você está. Eu arranguei pedaços da perna dentro do reino silvido que o meu pai me deixou. Ah, espero que isso serve para você. Olá meu amigo. Vem um tempo e escute. Vamos ver aqui. Eu tenho esse aqui, 20 a mais de mana e 40 de luz. Esse aqui me dá 2 de tudo, 20 de luz, fast hit recovery e ele absorve 20, metade dos danos causados por armadilhas. Então eu vou usar esse anel. Se ele der 2 de cada, teoricamente que ele está dando quase 8 de tudo, de pontos. Então vale a pena. Eu vou vender esse aqui, outro anel que estava antes. Conserta aqui meu ball, o arco flecha. Será que tem alguma armadura? O que tem alguma coisa? Esse Valiant Armor. Hum, não. Vamos continuar aqui. Desm modos. Desm modos. Acho que usem gruppos de cor está camada com est Venus. Um, não podemos não conseguir trade aqui, tipo. Respirando uma coisa com o Pai. Mas não é desespero as vice- describe. Quem tem algo? Vamos ver aqui. Oh, level up me. Um de tudo. Será que eu coloco mais um para vitalidade? Eu não tenho espaço. Ah, tem um outro set de quest aqui. Esse aqui é o Chamber of Bones, não sei. Small shield. Um, eu vou pegar um para baixo. Um, eu vou pegar um para baixo. Um, eu vou pegar um para baixo. Vamos lá. Nossa, tem bastante. Pode vir, pode vir. Acho que já foi, né? Não tem mais nada? Spike é club. Cara, mesmo que eu pegue, não deve ser um item tão bom assim. Scroll de healings. Deixa eu gastar aqui o inferno. É. Eu vou dar antes de uma volta, antes de abrir essa porta. Oh, anel. Anel é sempre bem-vindo. Eu odeio quando o Firewall sai na diagonal. Ele fica assim. É muito bosta quando isso acontece. Deixa eu identificar. Oh, 10 de Magic. Vou deixar ele guardadinho. Depois eu vejo o que eu faço. Talvez pra ler um livro. Acho que vou usar ele pra ler o Firewall. Não sei. Deixa eu primeiro dar uma organizada aqui. Deixa eu fugir aqui que tá vindo muito. Ah, agora sim. Aí sim, velho. Tá bom. E aí sim, velho. Vou identificar Item comum Não tem mais nada por aqui Vamos abrir aquela Aquele portão Firewall Healings Tem esqueleto então para matar vai ser bem tranquilo Vai ter um scroll Sem espaço Stone course Vamos ver se eu... Esse staff é bom Ele resiste 16 para tudo Vou dar uma subida Vou largar aqui o livro Acho que vou dar uma passada na bruxa para vender o staff Então eu dei uma pequena editada no vídeo Vou vender esse aqui 2800 É mais ou menos Book of Chain Lightning Oh Esse eu vou deixar guardado Essa magia é boa a partir dos level Level 8 Assim você vai usar muito Esse Chain Lightning Aí eu vou usar aqui o anel para melhorar o Firewall 18,30,66 18, agora é 16 O dano ele permanecer a mesma coisa Esse anel vou usar para isso Somente para ler os livros E aí eu vou fazer aqui a organizada básica Prometo que nos próximos vídeos eu tentarei tirar essas partes que eu faço a organização Mas cara, para ficar cortando assim vai um tempinho aqui Então se lembrar eu faço Se não lembrar já era Vocês vão assistir isso aí Ah, fiz besteira Ah, fiz besteira Aumentão para tudo E mais para a vitalidade Com o guerreiro eu não consegui masterizar tudo Pois depois eu descobri Que a vitalidade máxima dele em vez de 80 era 100 Então cara, ia ficar assim bem difícil Eu tinha que antecipar muitos level antes E ficar focando só em vitalidade Então eu acho que para guerreiro eu acabei vacilando Agora para arqueira Eu acho que se bobear eu vou conseguir masterizar Vou conseguir masterizar todos os atributos E com o mago que eu também estou começando a jogar esses dias Eu vou também dar uma masterizada Eu vou ler aqui o livro e ele vai destravar aquela área Então, a chamber of bone O próximo o guasti Então é a chamber of bone O próximo o guasti E assim se fala o Senhor terror E assim foi escrito Aí aqui já temos pro próximo level Ah, não deve ter assim mais inimigos Eu tô bem otimista Não deve ter quase nada aqui Nossa Regs Eu vou avançar um pouquinho É, vamos pegar esse regs Regs Cadê? Cadê? É, só tem esse último cantinho Eu acho que não vai dar em nada Olha quantos cachorros Nossa, eu morri Eita Espera um pouco Bom, voltando aqui O último ponto que eu morri É, vocês estão Vendo aqui diretamente, né Mas só que, cara Eu tinha esquecido de salvar Caramba, eu morri de novo Aí pelo menos já tô aqui Mas antes disso Cara, eu tinha que voltar lá Ah, sim E acho que foi uns Dez minutos de jogo Que não apareceu aqui Porque ia ficar assim Bem cansativo, né Então eu já tinha morrido aqui A gente tinha que refazer Cara, foi Demorou um tempo Acho que foi uns dez minutos De jogo que Acabei cortando, né Então, vocês estão vendo aqui Depois que eu Dei uma editada no vídeo E é lógico que eu morri de novo Mas ainda bem que eu salvei aqui Bem em cima Pois sabia que era um lugar crítico, né Então, acho que Bom O game play está bem comprido Vou pegar aqui os itens Vou dar uma subida na cidade Deixa eu pegar aqui os itens Que surgiram Vou dar uma subida na cidade Pra Esvaziar aqui o meu inventário Então, é Basicamente isso Espero que vocês gostem Dessa game play Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva no canal Valeu O I Can't carry any more O que é isso?